Na primeira vez. Na segunda vez. Essa escrita ser mandada para o grupo agora, os links que se diz? Na segunda vez. Então, eu vou retirar, ela falou que a gente ia criar, eu ia analisar, só quando for criar uma aula. Tá. Eu vou retirar aqui. Tá rolando. 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 Gente, boa tarde. Obrigada pela presença de todo mundo. Peço desculpas aí pelo atraso. Bom, já fico feliz de antemão que está todo mundo aqui interessado nesse tema. Tem o link dessa apresentação, quem já quiser anotar, mas, enfim, eu vou passar ele de novo. Quem quiser já ter aí... Aqui... Calma, eu não consigo colocar aqui. É o Bitly, e aí vocês vão acessar... Peraí, o que é aqui? Está mais fácil de pegar. É o Bitly, e vocês vão botar a... O seguinte, o RL. Aprendendo, if, sql, if, com, if, a, if, pref, if, rio. Basicamente assim, aprendendo SQL com a pref, rio, e aí a cada intervalozinho de palavras, vocês colocam um if, tá? Melhor assim, né? Essa era a maneira mais fácil de colocar o linkzinho lá para ele. Mas não fiquem preocupados com isso, porque no último slide, vocês vão conseguir anotar ele de novo, e vai dar tudo certo. Bom, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui no seu lugar. Bom, a gente é... Nós somos do escritório de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente está... Vamos dizer assim, imagino que a maioria aqui seja... Alguém aqui... Quem é jornalista? Já não sabe de mão, né? Jornalista, jornalista. Vocês estão na academia ainda? Já estão trabalhando, tá? Quem é... Renato já está... Falou nada, só para não rever a idade. Quem aqui é desenvolvedor? Então, gente, eu costumo brincar que... Eu, particularmente, hoje, eu estou do outro lado da bancada, né? Porque o meu nome é Julide Ciprest, essa daqui é a Pathy, que a gente também vai se apresentar. Eu sou jornalista de dados e eu trabalhei com muito tempo dentro de redação. Então, assim, eu já comecei a carreira da academia trabalhando em redação, trabalhando como jornalista de dados. E hoje eu estou dentro de um órgão, né? Um órgão público, que é uma prefeitura, que é do Rio de Janeiro. E outros jeitos e outras formas de você estar ali entendendo como é que funciona a máquina justamente de dados. Então, estou dando quase um depoimento aqui, porque é uma experiência muito interessante você também tentar entender, principalmente nós que somos jornalistas de dados, que estamos lá. Ô, ô, vou me dar o dado aqui, ó, vocês são muito safados, pessoas, não sei o que, não quero me dar os dados. E é muito interessante você estar do outro lado do balcão hoje, não tentar entender o que está acontecendo ali, percebendo que nem todo mundo é safado, preguiçoso. e etc. Mas, é isso. Minha biografia é essa, eu sou jornalista de dados hoje do escritório. Faz o que a gente vai perguntar. Eu sou fora do ramo do jornalismo. O pessoal ali também é do escritório de dados, porque vocês já estão... Ajudando na audiência. Ajudando na audiência. Ajudando na audiência. Ajudando na audiência. Eu, na verdade, sou cientista de dados, um pouco de engenheira, estou aprendendo com a galera. Estão mexendo com dados, qualquer coisa de dados, eu estou ali, não tem nada muito específico. Mas acho que é isso. E... A Pathy é... A Pathy, junto com o Diego, é o pessoal cabeçudo do escritório, que coloca as coisas para mandar e faz o trabalho do Cão, que é organizar os dados de uma cidade. O Caio está ali atrás também. Vocês vão aqui, eu vou apresentar. O Caio também trabalha na prefeitura, a gente é do estúdio, e é responsável justamente por estarem pensando em visualizações, formas de comunicar esses dados municipais, etc. Bom, isso aqui é só para não introduzir para não aparecer. Ah, quem é essa doida? Quem são essas doidas aí? Mas a gente, como eu disse, o escritório de dados que é uma iniciativa nova dentro da prefeitura do Rio, como foi criado ali em outubro do ano passado, e tem justamente essa missão de tentar ali articular a disponibilização de dados, também tentar divulgar essas iniciativas e fortalecer dentro do próprio governo uma cultura de que dados abertos são coisas legais. Então, assim, bem resumido, é isso que a gente faz. E aí, entre todas essas coisas, quando a gente faz isso, um desses meios é a visualização de dados, então, é fazer jornalismo de dados, pegar ali informações que são da própria prefeitura e deixar de uma forma disponível para a população, que seja de uma forma prazerosa, por meio, por exemplo, de quiz, ou então, até mesmo facilitar o entendimento do que a gente está fazendo dentro da prefeitura como órgão municipal. Então, eu e o Caio ficamos nessa tarefa aí, basicamente, de tentar ali pegar os dados, falar, se a gente colocar naquele meio release de prefeitura, putz, mó chato, ninguém vai ler isso. Então, como que a gente pode deixar esses dados municipais legais, não só para vovôsar, até mesmo para a imprensa, então, a gente também está aí cada vez mais tentando fazer esse meio de campo entre a prefeitura e também a imprensa no geral para, olha, a gente tem isso daqui, dá para mostrar dessa forma, enfim. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente já fez sobre o Carnaval, mostrando como é que o Carnaval movimenta a economia da cidade, mostrar também como é que foi, como está sendo a recuperação do BRT, que é um meio de transporte no Rio de Janeiro que foi configurado no Rio de Janeiro com meio largadinho e que hoje está tendo uma retomada. Então, são algumas das coisas que a gente tenta ali mexer, deixar bonito, e fácil das pessoas entenderem. Essa é uma das coisas que a gente faz e, claro, a gente também tem uma parte do escritório que tenta ali, como eu já falei, fomentar esse desejo por dados abertos. Então, a gente tem uma parte de formação que a parte está muito envolvida dos próprios servidores, então, chegar ali para a galera de cada um dos órgãos e ficar, poxa, você quer aprender ali como fazer SQL, como organizar melhor, o que você pode fazer. O que é que eu preciso que você está? Ah, é, a gente desculpa. Ah, melhorou. a gente tem algumas iniciativas que já estão, que já está fazendo isso, até mesmo para pensar em conjunto com as secretarias municipais, formas de usar o dado, de usar os dados para melhorar a gestão pública. Então, um exemplo, assim, é, se a gente sabe como é que se dá o alagamento, qual é o comportamento para se dar o alagamento na cidade, por que não utilizar isso justamente para evitar que haja alagamento? comprovisar a população antes que aconteça. Exatamente. Então, é, isso é um dos braços, assim, do escritório. E também, claro, é, como eu disse, a disponibilização de dados públicos de uma forma também mais, é, vamos dizer assim, usável, é, mais usável, mais fácil, e também, é, até mais, assim, que possa, que permita também mais meios de serem consumidos esses dados. Então, é, a gente tem o Data Lake hoje da Prefeitura que é uma iniciativa que até onde a gente sabe é uma iniciativa única no Brasil inteiro e, talvez, no mundo, é, é aquilo, né, governando também, governando as coisas. Então, vamos dizer, talvez tenha uma cidade, assim, no mundo inteiro que tenha feito isso, que vai me trazer reconhecimento, então, e cairoca ainda, gente, né? Mas, é, brincadeiras à parte, a gente tem essa iniciativa de fazer o Data Lake, nada mais é do que um meio de consumo desses dados que facilita a vida de todo mundo, facilita a vida da Prefeitura, facilita a vida dos jornalistas que a gente faz no palco, facilita a vida de empresas, enfim, é, é um meio de, de consumo de dados que ele, enfim, vocês vão ver um pouquinho mais sobre ele, mas é uma iniciativa muito forte do escritório e que surgiu esse ano, a gente está, ainda é recente, a gente está na carne, ainda estão com dados, mas a gente já está conseguindo ver bastante, muitos frutos, né? Então, assim, só para simplificar, né, a gente tem, como, como a lei geral de dados abertos, né, do, do, do governo federal, né, a gente tem a obrigação, né, todo órgão municipal, estadual, federal, todo órgão público tem a obrigação de disponibilizar alguns dados, né, que a gente chama de transparência passiva, e estão lá na legislação, ainda bem, a legislação ainda continua com essa, com essa lei, que saque, melhor ainda mais, mas, sempre pensando que os órgãos públicos têm que disponibilizar dados da população de forma passiva, então, você tem a listinha de dados que tem que estar disponível, na prefeitura do Rio de Janeiro, o lugar onde esses dados ficam disponíveis é no Data Rio, então, só para vocês não serem, ah, então agora tem dados públicos disponíveis, não, tem dados públicos disponíveis de uma maneira mais fácil, mais prazerosa de serem consultados, mas, os dados públicos da prefeitura sempre existiram por meio do Data Rio, então, o Data Rio é um lugar hoje que existem um monte de tabelas, um monte de dados sobre um monte de coisas relativas à cidade do Rio de Janeiro, então, é, o que que acontece dentro do Data Rio? Data Rio é como se fosse portão de transparência, vocês sabem aqui, nunca me falam de portão de transparência, mas, é esse lugar onde a gente coloca, né, os órgãos municipais, estaduais e federais colocam os dados relativos àquele órgão, então, ah, sei lá, Ministério da Economia, então, vai ter desde, quantas cifras foram destinadas a cada órgão, vai ter o pessoal, vai ter salário, vai ter um monte de coisa e vão ter lá as tabelas relativas a isso, tipo, tá bom? Nossa, eu tô assusturando aqui, então, você vai ter isso distribuído dentro de um link, é, e hoje, ao invés de você ter esse monte de tabelas largadas e, assim, né, tá lá, eu posso consultar, mas se eu quiser fazer uns, né, uma junção de coisas e tentar estudar algum assunto, então, é, se eu quiser até mesmo fazer esse exemplo que a Pathy falou da meteorologia, né, da previsão, do alagamento, Poxa, eu quero estudar uma região, então, eu tenho uma região, eu tenho precipitação, então, quanto de chuva cai dentro daquela região para efetivamente alagar? Será que numa parte X da cidade alaga mais rápido do que na parte X? Provavelmente, uma questão de infraestrutura, de repente, a gente tá dando atenção pro buraco de um, tá dando atenção pro buraco de outro, pro coelho de um, e são vários dados, você não vai resolver isso com uma tabela e um cruzamento, né, filtrinho ali, acabou. Você não vai resolver isso com o filtro da Excel, infelizmente, né, a gente até gostaria, mas você vai ter que cruzar algumas bases de dados para poder, enfim, descobrir esse comportamento. E o Data Lake, ele te permite fazer um cruzamento de dados muito mais facilitado, então, você não precisa ficar baixando várias tabelas dentro do seu computador, analisando cada uma para poder cruzar e efetivamente chegar a algum lugar. o Data Lake, ele te permite fazer isso porque ele é um grande, vou roubar aqui um pouco, fazer uma brincadeira aqui, ele é um grande rio de dados e efetivamente é um lugar onde vai estar toda essa tralha ali e você vai organizar e você vai chegar no resultado muito mais rápido. que a diferença do Data Lake que a gente está montando para o Data Hill é que no Data Hill é aquilo que a gente falou, você quer acessar as tabelas, mas você não consegue mexer, você tem que baixar as tabelas do seu computador para fazer um tratamento, sei lá, na sua máquina para conseguir juntar e, enfim, o trabalho que a gente faz além de só ter o dado ali é fazer um certo tratamento mexendo o dado nulo, substituir, por exemplo, a gente tem dado negativo no fluviômetro, então, tira esse dado, ele vira humano, então, a gente faz um certo tratamento nesses dados para poder disponibilizar para as pessoas, então, a diferença entre o Data Lake e o Data Hill é que no Data Hill você tem que baixar no seu computador e você não consegue, sim, mexe a parte e o Data Lake a gente vai mostrar como fazer, mas, assim, você já consegue integrar as tabelas de SQL, pode falar. Eu queria só perguntar o que você está falando, que nesse processo de fazer esse tratamento vocês devem ver problemas nos dados e aí, faz parte do trabalho de vocês avisar para quem está produzindo esses dados, desses problemas para eles corrigirem ou monitorar essas correções, não sei. A gente até pode avisar, mas, enfim, geralmente o que a gente faz é tratar, a gente dá algum jeito de tratar ou espolarizar, sei lá, esse dado negativo do fluviômetro, não existe chuva negativa, então, a gente substitui por um não e trata ali. Não, mas se tiver uma coisa recorrente, assim. É, a gente avisa, mas não sei se... Não aconteceu, é. Acho que a gente nunca chegou a avisar, né? Não, a gente já chegou, acho que eu, tem alguma coisa, ela era, algum shape, sai, ou de bairro lá, que a gente falou, do IPP. Ah, é verdade. A gente tem a base de logradores, aí, a gente chegou até a comentar, e ela tem alguns seguintes que a gente conhece, mas a gente ainda não, a gente não conseguiu tratar porque também falta tempo hábito, Então, sei lá, alguns logradores não vai ter latitude e longitude, que a gente estava tratando, ou essa latitude e longitude está dando lá no Nordeste. A gente sabe que o problema existe, mas ainda falta, assim, recurso braçal e tempo para resolver. É que assim, você tem dois tipos de problemas, você tem um problema que é aquele negocinho que você vai assim, putz, não tem chuva negativa. Então, se você ver que tem um, dois, não tem aquela base, você vai, tá, beleza, é um problema lá de máquina, de geração e tal. Agora, quando a gente vê um problema realmente, tipo, recorrente, que acho que é esse o caso, né? Recorrente de maítimo, amigo, a gente está no rio, então, esses logradores do Nordeste estão errados. Então, a gente acaba, é que assim, eu não fico muito, na verdade, eu não sou dessa equipe, eu estou me metendo aqui, mas é basicamente isso, né? Tipo, de uma certa forma, a gente acaba falando com as pessoas, e eu digo, pô, isso daqui está muito estranho, ah, não, mas mesmo, e até uma forma também das próprias pessoas que estão dentro dos órgãos entenderem os dados que elas mesmas têm, que às vezes tem muito dado dentro de órgãos, de órgão público, no geral, que a galera, tipo assim, tem um órgão falando, pedindo, e não sabe que o outro tem, e assim, são coisas que a gente está ali como um órgão novo, tentando cultivar também, tipo, você sabia que o órgão X tem esse dado aqui? Caraca, tem? É, vocês podem usar, a gente teve um exemplo, recentemente, uma reunião que a gente fez, é, na Sol da Fazenda, que foi mais ou menos isso, assim, na reunião, eu chegar e falar, ah, você sabia que você pode fazer, cruzar com esses dados de não sei quem? Aí, poxa, bacana, como? Eu falei, pô, bacana, então também quero ficar ali, essa é uma experiência que a gente está tendo, legal, então a gente está conseguindo fazer isso. Bom, enfim, aqui a gente colocou, é, algum desses órgãos, assim, quem, quem que consegue, né, se aproveitar do Data Lake? Então, é, essa iniciativa, e assim, a gente tem que pensar que o Data Lake, ele é a iniciativa mais rápida de você ter dados atualizados, então, é, e alguns, assim, são atualizados sempre que há o dado. Um deles, se não me engano, do GPS, do ônibus, né, de precipitação, de precipitação também, então, por exemplo, nós temos dados de geolocalização dos ônibus da cidade, e esses dados, o dado surge, o dado já está no Data Lake. Então, quem que consegue se aproveitar desses dados, né, enfim, pesquisadores, é, empresas também, então, tem, é, já tem algumas empresas, somente startups e tal, que tentam fazer algum trabalho e já podem aproveitar, então, enfim, conseguem consumir esses dados em tempo real, e claro, né, a gente até apontou ali as setinhas, né, nós como jornalistas, né, para tentar fazer, enfim, algum levantamento, alguma matéria. Enfim, essas são algumas das tecnologias, para quem já é entendido das tecnologias aí, que a gente usa no Data Lake, e esses são os meios de acessar, nós vamos ver esses aqui, né, hoje, que é por meio do Big Carry, é, do SQL, e utilizando SQL, né, tem outros meios que entende de Python, ou que entende de R, enfim, são outras formas também de você consumir esses dados. hoje os dados que estão disponíveis no Data Lake, como a gente falou, né, são os dados de precipitação, são os dados de transporte público da cidade, a gente também está, em breve vamos ter acesso aos dados de 17461, não lembro qual é o número aqui de São Paulo, mas é aquele telefone que a galera ali, qual é? 156. 156, lá é do São Paulo, 17461, é a mesma coisa, o cidadão ligando, para falar que tem alguma questão, e a gente ir lá resolver como prefeito. E tem até reclamação de Sky, não é? É, é uma coisa que acaba entrando na base, a gente deixa. É, é isso, né? Eventos e ocorrências do Coro, para quem não conhece, é o centro de operações na cidade, então, basicamente, a Lagoa, manifestação, Carlos, o Coro vai estar lá monitorando, e tentando ver como é que está, é aquele famoso, a cidade está ok, a cidade não está ok, é o nosso, é o nosso centro de operações, tudo que monitora o fluxo da cidade, a gente também tem já acesso a esses dados, então, alagamentos, queda de árvore, abandono de animais, atropelamento, é, nossa, acidente, acidente, deslizamento, tudo, então, é um bom, esse bom, particularmente, eu, eu confesso que eu acho mais legal, assim, para pensar em pautas. e a gente agora também, o de metas ainda não entrou, né, o de metas, o de metas, que é, se eu não me engano, é o, é a base de dados, de tudo que os órgãos têm que cumprir, é, não tem, basicamente, metas, mas tem qual foi a meta, que foi a coordenada para esse ano, é, e assim, claro, né, o da Falei que entrou, ah, e também a gente tem os dados mestres, que nada mais são do que logradouro, enfim, barro, etc, então, e basicamente, é um dado porinho, é para você cruzar com os outros, então, para fazer as coisas, mas, é, esses são alguns, são os dados que hoje, nós temos, e, claro, sempre procurando colocar mais, é, para deixar muito mais, é, recheado, assim, o da Falei. Bom, aqui tem, os exemplos, ao ano, que tem, então, tem os dados do BRT, registro de viagem, e aquilo que a Judith comentou, de ser o primeiro da Falei, pelo menos, no, é, no país, tem alguns conhecidos, como de Nova York, eles, 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 pelo que a gente viu, ele não, atuaram, não tem essa frequência de atualização, por exemplo, os dados que o viômetro, a gente consegue atualização a cada 15 minutos, é, ou o dado do BRT, deve estar em cerca de uma hora, um minuto, um minuto também? Caraca, é isso, é isso, é, sempre pensar que assim, para a gente, como jornalista, a gente vai conseguir o lado mais autorizado, para poder fazer a nossa reportagem, a gente, como empresa, a gente consegue ali também, para o negócio, né, poder pensar em maneiras e estratégias, então, de repente, eu consigo pensar em algumas estratégias de venda, assim, tipo, de segurador, ou algumas coisas assim, enfim, a gente pode, de repente, utilizar esses dados, é, a criatividade é limitada, né, é, é, ah, tanto faz, quer que eu falo? Você tem que saber. É, esse daí é o portal do Data Hill, ah, só para mostrar, porque, como é que, vocês podem saber que o dado existe, né, vocês podem acessar esse Data Hill, então é data.hill, foi simples o site, e ali no campo de pesquisa, vocês buscam, por exemplo, Data Lake, ou Escritório de Dados. Ele já vai abrir quais são as bases que foram disponibilizadas no, no nosso Data Lake. Aí, nesse site, vocês vão ter todas as bases que o, todas as tabelas que o, a Providência do Rio de Janeiro disponibiliza, mas, se buscar por essas tags específicas, aí, é, você, você consegue acessar via BigQuery, que é como a gente vai mostrar quais são as tabelas que eu não decalei, o que são atualizadas, enfim, aquela tabela atualizada em um tempo específico. De um em um minuto, de hora em hora, enfim. Então, mas, só para vocês saberem, quais são os dados, todos os dados que estão sendo disponibilizados, e a gente está, a gente tem agora, são eventos de inauguração das bases, que eles vão ter que seguir o Twitter, então a gente está sempre. A gente vai ter as redes sociais, para vocês. E, e a ideia também é que, com esse processo de informação, que a gente está ensinando aos servidores, tanto a utilizar Python, SQL, quanto o Subbase, é, dá uma, dá um gás na quantidade de informação, que a gente consegue disponibilizar, de graça, para qualquer pessoa. Não sei se está no treinamento. Isso, inclusive o de infra, se quiser, está no YouTube. É verdade, inclusive a gente, a gente faz parte dessa formação dos servidores, e algumas aulas que vão para os servidores, já estão disponibilizadas no YouTube do escritório, então, é bem cabeçudo, eu, eu entendo de programação, mas o lance da mídia é bem avançado, mas quem quiser se aventurar, entender como é que a arquitetura está ali, que é o que é o que é tudo, já está tudo disponibilizado. Bom, aí a ideia, como vocês já sabem, é como que a gente acessa os dados da Cidade Maravilhosa, com o BigQuery e o SQL. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o BigQuery, e o que é o SQL, como que eles estão integrados entre si. Vamos supor que vocês têm uma fonte, uma pessoa, que é a fonte de vocês, e vocês vão precisar tirar a informação, informações dessa pessoa, fazer determinadas perguntas, para conseguir o resultado que vocês querem. Então, a sua fonte de informação, que é essa menininha, ela é o seu BigQuery. Então, é nela que vai estar contido todos os dados. Então, ela é o nosso, é dentro dela que está os nossos dados, então, o nosso detalhe. Então, o BigQuery vai ser uma plataforma, que vocês vão conseguir acessar. Aí você vai chegar, não pode voltar, aí você vai chegar na sua pessoa, e falar assim, oi, quer ter C? E a pessoa vai ficar, que bom é essa? Porque, não é qualquer linguagem, não é o português, que você vai chegar e conversar com a BigQuery, não é o inglês, que você vai chegar e conversar com a BigQuery, é uma linguagem específica, que acaba sendo uma linguagem de programação. Então, a gente precisa aprender, essa linguagem de programação, que ela é, para utilizar, a parte inicial dela, é fácil, é assim, relativamente fácil, porque eu falava fácil, vocês não conseguem, vocês vão ficar jateados, mas ela é relativamente fácil, mas ela exige uma certa estrutura, que a gente não pode mexer, e a gente vai ver que tem essa estrutura. Então, é como se você escrevesse uma frase, e ela tem que ter uma determinada estrutura. Então, o sujeito sempre tem que estar no primeiro lugar, o guardo sempre no segundo, o praticado sempre no final. Ainda mais do que um bote, o WhatsApp, quando você na lei já sabe do bote, do negócio, aí você manda assim, manda sua pergunta, e você manda errado, desculpa, não entendi, você dá raiva, é basicamente isso, você dá umas instruções certas, e ela entende. Aí você consegue extrair a informação que você precisa. Então, para a gente poder conversar com a BigQuery, para conseguir os nossos dados, a gente precisa dessa linguagem, que é o SQL. Então, o SQL é como se eu estivesse escrevendo um português, para conseguir extrair essas informações, escrever em inglês. E aí, com isso, a gente consegue acessar os dados que são do nosso interesse. Então, SQL nada mais é o significado da Standard Query Language, que é uma linguagem de programação de banco de dados, o que a gente vai, o SQL, ele assim, ele é o padrão, para quando a gente precisa acessar dados, de qualquer empresa, se são dados tabulares, que estão em tabelas, a grande maioria vai ser SQL, só que aí tem uma pequena diferença, dependendo de como é o banco de dados, e aí a gente vai ver como é feito, como é essa linguagem dentro do BigQuery, mas a estrutura padrão, é basicamente a mesma, tá? Então, aprender o SQL no BigQuery, vocês conseguem aplicar em qualquer SQL, sei lá, Oracle, Postgres, Maria, enfim, e o BigQuery vai ser o que é onde está armazenado os nossos dados, e a gente consegue, vocês vão conseguir acessar com a conta do Gmail, na internet, enfim, é bem tranquilo, não vai precisar instalar não. Como que a gente acessa o BigQuery? Então, a gente tem esse tráfego, a gente vai ter que entrar nele, vocês vão ter que fazer um cadastro do BigQuery, é obrigatório ser e-mail do Gmail, porque o BigQuery, ele fica numa plataforma da GCP, você tem o Google Cloud Platform, que lá você tem assim, você precisa fazer uma infinidade de coisas, essa plataforma tem um trilhão, se você quiser sonhar com o que fazer, o que vão fazer nessa plataforma, mas a gente só vai utilizar essa parte que é do BigQuery, que é de acessar o banco de dados. Alguém tem, alguém já tem acesso, eu vou estar falando ali, só para a gente, tá? Ah, vamos, então, a maioria nunca usou o BigQuery, o cara não sabe nem o que é, né? Tá, beleza. Vocês vão ter que entrar num site que é, ah, só procurar console.google.com e começar a fazer o cadastro. Ok, E aí, bom, o cadastro é bem simples, principalmente para quem, acho que todo mundo já tem um Gmail, ele vai pedir o telefone, então vocês vão ter que aceitar lá no telefone de vocês, no celular, esse acesso. Para muitas poucas pessoas, ele pede em cartão de crédito, mas sim, é bem fácil acontecer, mas a gente acabou deixando no tutorial, e tudo que a gente for falar hoje, vai estar no tutorial, tá? Então, esse tutorial também vai estar, vai ter o link no canal da apresentação, mas vocês me avisam, vai terminar. Tá todo mundo, tá todo mundo nessa telinha aqui, ó, já tá pra frente, vai no telefone. É, eu nem queria o telefone. Melhor ainda. Mas assim, rapaz, é porque já tava no seu cadastro do Google, né? Não, mas eu falei, tinha o cadastro do Google, é porque eu não tinha ver isso. É, então, já tá, o telefone já tá lá, por isso. Não tá, Não? Não. Essa plataforma, a gente tem o tutorial aqui, e Vimex muda alguma coisa, tá? Então, o tutorial sempre vai estar desatualizado, eu já até sei um lugar que tá desatualizado aí, que ele já mudou o nome, mas a gente vai tentar manter mais atualizado. Aí ele vai pedir também pra aceitar alguns termos de serviço, enfim, coisas padrões de sites. Vocês já passaram por isso daqui do Brasil? Alguém ainda tá aqui, não? Oi, foi? A intenção é ficar todo mundo nessa carinha aqui, ó, do Google. Start, If, Google. Ah, Tá todo mundo nessa carinha? Tá? Tem alguém que não tá? Essa daí mesmo, tá? Essa daí mesmo. Beleza? Todo mundo aqui? Show! Aí, pra começar a utilizar, vocês vão ter que criar um projeto próprio, um projeto de vocês, que vocês podem dar a qualquer nome, tá? Então, ali em cima tem o Select a Project. no caso de vocês, não vai aparecer o dados.rio, vai aparecer sem organização na telinha de baixo, e aí vocês podem clicar em Novo Projeto. Aí fica na página do Novo Projeto. Então é 3. Foi? Show sim. Isso é, aí nessa tela, vocês podem escolher, enfim, vocês podem escolher o nome do projeto de vocês, sei lá, meu projeto, meu primeiro projeto, enfim. Logo embaixo, ele vai colocar um ID, que é o seu Project ID. Ele escolhe, ele pega o nome do seu projeto, escolhe o nome do meu nome aleatoriamente, para que vocês conseguem mudar, tá? Para ficar mais específico, para ficar mais... Esse Project ID, ele vai ser mais importante se vocês quiserem acessar esses dados via Python. Então, pra quem conhece a Biblioteca Base dos Dados, que tem uma pessoa ali que ajudou a criar. E quem sou é Python, é Instap, enfim, em todos aqueles conectores que vocês viram lá em cima. Com esse Project ID, vocês conseguem acessar direto do Python os dados que a gente está disponibilizando. Bom, então pode escolher o nome do projeto, qualquer nome. Se vocês quiserem deixar o ID do projeto bonitinho, é só ir em editar. Em organização, o de vocês vai ficar, enfim, acho que o de vocês nem vai aparecer. E no location, pode deixar assim a organização. E dá no create. Aí vai demorar um pouquinho, coisa de segundos, para ele começar a criar o projeto de vocês. Ah, ele está indo. Ah, ele está reclamando. É. É preciso. Clica no procurar, ele não dá nada? Ele não fez. Eu acho que ele... É, deixa eu ser a priorização. Não precisa dessa parte. Não, não, não. Não precisa dessa parte. É cada hora que vai num lugar diferente, tá? Mas, em geral, ele abre o usuário do Big Mac. Ou essa faixa inicial. Essa série de infios. Eu acho que ele fica fazendo aquele teste A-B de usuário. E aí, cada hora é um jeito. Bom, tudo certo? Todo mundo nessa tela, gente. Ou qualquer tela dentro. É assim. É o painel do projeto? É. Então, quando a gente tem as três bolinhas, que aqui tá em My Project, eu te garantir que vocês estão no projeto de vocês, tá? Porque tem uma setinha pra baixo. Do lado, do outro lado. Tá todo mundo no projeto? Show! Acho que agora... É, vamos voltar pro slide. Então, mantém ele aí. Daqui a pouco a gente entra no Big Query, especificamente. Não, vamos lá na apresentação. Ah, tá. Não é isso, né? Beleza. Então, agora a gente vai entender um pouco... A gente vai acessar uma dessas bases de dados que estão disponibilizadas e fazer algumas queries com eles. Só que antes, a gente precisa entender quais são os dados que tem nessa base. Aí, o dado que a gente vai utilizar são os dados do COR. São duas tabelas específicas do COR. Só lembrando o que o Judite já falou. O COR é o Centro de Operações do Rio de Janeiro. Então, qualquer... Não é qualquer, mas boa parte das ações que vão acontecer dentro da prefeitura. Por exemplo, tampar um buraco. Ou, por exemplo, choveu muito, caiu um poste e derrubou a energia. Então, o COR que vai fazer esse... Vai disparar para os órgãos e as secretarias quais são as atividades que elas têm que fazer e o quê, especificamente. Então, a gente vai acessar esse tipo de dado. Então, uma das tabelas principais é essa tabela de ocorrências. Cada linha dessa tabela vai ser um evento diferente que teve... Que teve uma ação da prefeitura sobre o que aconteceu. Então, um acidente, um alagamento, um acupelamento, uma queda de água. Cada um desse evento vai ter uma linha distinta. Então, a gente vai ter, por exemplo, nessa tabela o IDPOP, que é o identificador POP. POP é Procedimento Operacional Padrão, que é a forma que o Rio de Janeiro e o Chão... A prefeitura vai fazer o seguinte. Ela tem estruturado quais são os procedimentos padrões que vão... que vão acontecer devido àquele evento. Então, cair um poste. Quem que tem que ser chamado? Ah, o Rio Luz tem que ser chamado para estabelecer energia. Colocar um poste de volta no lugar. O Sete que chama lá, né? Sete rio. Sete rio que é. É CT aqui no São Paulo. Eu vou afundir nos dois. Por exemplo, o CT, que é o Sete Rio, tem que fechar a rua. Então, esse POP, ele vai falar assim... O identificador POP vai ser Queda de Poste. E aí, a gente vai ter uma outra tabela que vai falar assim... Então, CT Rio, você tem que fechar a rua. Rio Luz, você tem que restabelecer energia. Em Rio Luz, você tem que subir o poste. Então, a gente vai ter esses procedimentos. O que tem que ser feito? Em cada evento, vai ter uma tabela diferente. Então, esse é o ID POP. O ID evento. Então, as tabelas. Principalmente quando a gente tem tabelas que são... Ah, que a gente vai adicionando eventos distintos. Por exemplo, se a gente pensasse na Uber. Cada chamada que você faz na Uber, ela tem um identificador único que é utilizado em todas as tabelas. Aqui, o nosso identificador único vai ser esse ID do evento. Então, cada evento que acontece, vai receber um ID diferente aí. Já não tiver mais um, né? Você vai só adicionando um embaixo para identificar quais são os eventos únicos. Então, em geral, essa tabela deveria ter apenas um ID para cada uma das linhas. E ele vai servir de conector com outras tabelas. Então, a ideia da gente ter esses IDs é a gente conseguir depois conectar tabelas que são distintas e criar um monstro de uma tabela e fazer todos os sites. Por exemplo, a questão do ID, a gente permite, por exemplo, você fazer a correlação que a gente estava falando de nossa, a gente tem um evento que é um sol de água, enchente, alagamento, deslizamento, sei lá. Então, você quer fazer ali entender quanto que chove na cidade para ter um alagamento. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai cortar esses ideias? Ou, de repente, geolocalizar. Então, você pega uma tabela de localização e você consegue... Tá. Quero pegar todos os eventos que sejam opções de água. E quero geolocalizar. Como eu geolocalizo? Bom, se eu não tenho a informação de geolocalização aqui, se eu não tivesse o exemplo, até tenho. Mas, se eu não tivesse, eu pego uma tabela de geolocalização e, por meio do ID, eu faço esse cruzamento. Então, assim, basicamente, o ID é aquilo que você vai usar para cruzar através dos dados, né? O bairro, aí, nesse caso, eu estou tendo escrito o bairro nessa tabela, mas, em geral, a gente tem ID do bairro, aí você acessa a tabela de ID do bairro e faz a conexão, tá? Data de início. Então, quando que esse início foi registrado na prefeitura. Data de fim foi quando finalizaram. Então, todos os órgãos finalizaram as coisas que eles tinham que fazer em decorrência desse determinado evento, qual foi a data que terminou. o prazo. Então, existe um prazo estipulado para acabar essa atividade. É até legal ver se eles estão seguindo o prazo certinho. Não sei. A descrição do evento, mas essa descrição aí não é muito boa, mas a gente vai utilizar que tem. A gravidade. Se a gravidade do evento foi baixo, médio, alto ou crítico. Então, você já consegue fazer um filtro, né? Selecionar. Ah, eu quero ver quais são os eventos críticos da cidade. Latitude e longitude, para saber onde foi que ocorreu aquele evento. O status, se ele está aberto ou fechado. Mas essa coluna é uma coluna que pode ser que tenha uns probleminhas aí. Que já esteja fechado e o resultado não esteja escrito fechado. e o tipo, se afirmaram ou se afirmaram nessa coluna. O pessoal do COR já informou a gente que eles não utilizam. E data partição. Fica para a gente ter mais curiosidade em acessar o tutorial. A gente explica como que a gente utiliza essa coluna para reduzir o custo das nossas perdas aí. Daqui a pouco eu falo sobre o custo de perdas. A segunda tabela que a gente vai utilizar é a procedimento operacional padrão. Então, é ela que vai falar o seguinte. Bom, o IDPOP22 é referente a atropelamento. Então, lá na outra tabela vai ter só o IDPOP. Se você quiser, na mesma tabela, ter toda a informação. Eu não quero... Eu não quero... Sim, eu peguei atropelamento, queda de árvore e bolsão de água. Eu quero trazer o nome referente. Eu não quero que esteja só um grupo. Então, essa tabela acaba sendo útil para fazer essa conexão. E aí, só que quando eu comecei a programar, minha dúvida falava Por que então, seus sapatos? Coloca, escreve. Hein, gente? Bolsão de água. Aí eu tenho que ficar aqui que nem uma louca. A impressão das coisas. Fique só. É... E aí é uma questão até de facilitar mesmo acesso aos dados. Porque quando você tem muitas palavras aí que eu posso dizer, na verdade são as estranhas, né? Quanto mais você escreve uma tabela, mais ela fica pesada, mais fica... Você manipula. Então, o número, ele facilita até mesmo o seu próprio consumo. Então, por mais que seja bem chatinho você ficar lá, Puts, vou ter que cruzar, descobrir o que é um número 22. É... Vai ser uma maneira mais inteligente de você consumir os dados se tivesse escrito enchente que a sua tabela não ia nem carregar. Então, só para entender, porque eu, particularmente, eu ficava... 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 Caraca, vamos... Isso aí estão querendo esconder a informação. Não era. Era só que, tipo, se você escrevesse enchente, alagamento, não sei... E também é uma questão de padronização. Porque... Às vezes é isso, né? Não sai governo, sai governo. É... Muda funcionário que alimenta, etc. A gente vai ver casos que talvez vocês tenham mais recente, mais conhecido, seja do próprio da tabela da Covid, da vacinação. Que eu não sei se todo mundo aqui chegou a ver esse caso, mas era uma tabela que tipo assim... Ah, tabela de vacinados no Brasil todo. Aí tinha o identificador da pessoa, que era analisado, né? E tava assim... Coronavac, vacina da China. É... Então... AstraZeneca. 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 Então assim... Como você facilita também na hora de alimentação? Porque imagina, as pessoas do Brasil inteiro alimentando aquela tabela e mandando aquelas informações e aquela coisa toda... Quatro números. Não... É... Aí esse, por exemplo, seria algum tipo de tratamento nos dados que a gente faria antes de liberar o Brasil. Porque já facilita a vida, né? É... Mas é só pra... Só pra explicar porque que tem essa... Essa questão dos números aí. Agora deixa eu levar pra query, que eu vou abrir um video query pra... Sempre junto. Sempre. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora a tabela no próprio video query, tá? Porque é só mostrar aqui a foto... Acaba sendo chato. Acho que você vai ter que... É, vou ter que conectar no consórcio do quadro. Nossa senhora! É, tem que botar a conta no... É. Isso. 300 metros de segurança. Gente, mas... É chato, mas preciso aderir. Precisa. É. 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 Ah, agora fui. Bom, aqui eu vou estar mais ou menos na mesma tela que vocês. Existem várias formas de acessar o BigQuery, a telinha do BigQuery. Então, vocês podem clicar aqui nesse run a query BigQuery. Por aqui também é mais chato de achar, o meu aparece logo rápido, porque eu acesso bastante. Ou vocês podem vir aqui em cima da busca, o BigQuery também já aparece direito, porque eu acesso bastante. É que eu ia fazer assim, e aí complica, né? Bom, está todo mundo nessa tela aqui, gente? Tem alguém que botar? Chegou. A gente vai estar um pouco diferente do que eu, tá? Só para estar aqui nesse microarrote, aqui do lado do Explorer. Bora. Deixa eu dar um control mais. No méso do sofrido, né? Não, tem que afetar. Obrigada. Bom, essa área aqui é a área onde a gente vai escrever as quarts, tá? E aqui é onde fica a nossa base de dados, onde vão ficar as bases de dados, tá? Para a gente adicionar os dados, então vem aqui em Add Data, você pode já adicionar os dados, beleza? E aqui, Start a Project by a Name, ou fixar um projeto pelo nome. Deixa eu ver aí em português aí. Aí no campo de pesquisa escreve data ali. A gente já tinha criado o projeto antes. Já, esse aqui é o projeto de vocês, ele não vai ter nada se você tentar acessar. É que assim, a gente só criou, vamos dizer que a gente criou só pastinha, né? Agora a gente tem que chamar os dados que a gente vai efetivamente mexer, né? É que talvez se a gente for testar, ele não achava o Data Rio, ele não deixava de procurar se tivesse um projeto próximo. Então, a gente põe parte do projeto. Pode ser que seja um momento em vídeo. É o famoso, assim, o Google, dependendo da pessoa, da cara da pessoa, ele facilita ou não. Senão é uma coisa que não tá dentro da nossa... E que é engraçado, né? Porque teve uma vez que a Pátia pediu pra fazer um negócio e deu super diferente, lembra? Tá super diferente. Alguém conseguiu, gente. Se conseguiu, eu tô... É, eu tô... É, eu tô... É, eu tô com três pontinhos, não é? Não. É isso. É, eu tô com três pontinhos, não é? É, eu tô com três pontinhos, não é? É, eu tô com três pontinhos. Exato. Ah, então é isso aí. É, eu tô com três pontinhos. É, eu tô com três pontinhos. Apareceu esses dados de dados aqui? Ah, sim, exatamente. Se você clicou aqui nesse ícone, ele já vai carregar todas as bases que estão abertas. Todas as bases que estão dentro do Data Lake. Todas que você consegue acessar são essas. Mas como que ele fez isso? Ele escreveu o DataRio? Ele é o projeto. Então você falou assim, quero acessar o projeto DataRio. Aí dentro do projeto DataRio a gente tem todos esses datasets. Aí dentro dos datasets a gente tem as tabelas. Ah, não, mas a pergunta é que a gente não digita o endereço, né? Ah, não, só para explicar então. Foi a mesma dúvida aí. Como é? Vocês imaginam que é a mesma coisa, por exemplo, do Twitter. Eu tenho ideia da caixinha, não sei se você gostou da ideia da caixinha. Tá boa, eu estou da ideia da caixinha então. Imagina que você tem uma caixa de papelão, onde você tem um monte de papelzinho com nomes únicos. DataRio, base dos dados, sei lá, a arquitetura de São Paulo, o governo de Minas Gerais, etc. Imagina que tudo isso seja conjuntos de bases de dados. Conjuntos de sabedores. E aí só tem aquele nome. O Big Care consegue entender que você está chamando o DataRio, então você está querendo esses dados aqui. Porque aquilo ali é um nome único. Então, por exemplo, a mesma coisa que trazendo a ideia do Twitter. Mesma coisa, se o meu usuário, por exemplo, o meu usuário é Judite Ciprest com o meu nome. Só vai ter Judite Ciprest, só vai ser outro. Só vai ter Judite Ciprest 1, 2, 3, mas aí é outro nome. Então, se você procurar Judite Ciprest, só vai ter... Eu estou falando do DataRio. Não, eu não sei. Estou falando do escritório de dados, melhor, né? Mas é isso, assim, você só vai ter aquela pessoa. Então, o Big Care funciona como uma rede, vamos dizer assim, social, vai... Mas você pesquisa aquele dele e já vai trazer as bases para você. Então, ele já identifica que você está querendo as bases de dados do vídeo. Ele já consegue... Por isso que ele traz esse tipo, nossa, mas eu só vou ter... Ele consegue entender isso. Todo mundo está aqui, gente? E ele vai ter essa estrutura hierárquica entre os nomes, né? Então, o DataRio é o projeto que vocês vão acessando. Esses primeiros que apareceram aqui são os datasets, o nome do dataset. Então, a gente tem, por exemplo, dados de meio ambiente e clima vão estar todos ali dentro. Todos os dados do comando core vão estar lá dentro. Então, esse aqui é o dataset dos dados do comando, core comandos. E quando a gente clica na setinha, aí sim ele vai abrir as tabelas para a gente, tá? Então, aqui no comando a gente tem quatro tabelas, mas vamos olhar só duas delas. Bom, para a gente conseguir olhar melhor esses dados, a gente pode clicar nesses dois pontinhos verticais. Vem em Open ou Abrir. Ah, não. É, cliquei no certo. Aqui embaixo, Ocorrências, Abrir. E aí ele vai trazer aquele print que já estava naquela tela. Então, ele vai trazer o nome da coluna, o nome do campo, qual que é o tipo. Então, se é texto, se é número, se é data e a descrição do que é cada uma dessas colunas. Tá? Identificador copy, identificador de evento, vai onde ocupa o evento. Nessa abinha do lado, que aí vocês veem que aqui a gente está nessa aba esquema aqui, tá? Que vai trazer a estrutura do nosso, da nossa tabela. Aqui em details, vocês vão ter mais informações sobre esses dados. Como, por exemplo, o table ID. Então, repara que aqui é datahill, adm, core, comando ocorrências. Ele vem nessa estrutura hierárquica. Então, projeto datahill, dataset, adm, underline, core, comando e o nome da tabela ocorrências. Então, é com esse, com tudo isso daqui que o BigQuery vai conseguir identificar exatamente qual tabela que vocês querem acessar. Aqui vocês têm quando foi a última data de atualização. Então, a última data foi hoje. Uma descrição da tabela ocorrências disparadas pelo core desde 2015. Aí eu explico qual ocorrência. E aqui também para vocês é bem importante saber quem publicou, que às vezes vocês encontram algum erro, ou não está atualizado, ou está faltando alguma coisa. Ah, avisa a gente no caso. É, eu fiz o Pati nesse caso aí, se tiver isso. Enfim, e aqui a tabela foi adicionada, mas acho que não vai dar tempo de a gente entrar nisso hoje. E aqui tem o tamanho total da tabela, tá? Então, se vocês quiserem baixar a tabela inteira, assim, Patrícia, não gostei. Não quero saber de SQL, vou baixar a tabela inteira e mexer no Excel. Pode fazer. Essa tabela é pequena, talvez dê, mas muitas tabelas não vai ter como, tá? E aqui no preview, vocês vão ter uma visão de como que é essa tabela de fato, tá? Então, o que que tem na coluna de pop, o que que tem na coluna de evento. Aqui bairro tá nulo, porque são dados, são dados mais antigos. É, e vocês conseguem olhar todos os dados por aqui. E a outra tabela que a gente vai olhar é essa procedimento operacional padrão, vou dar um open nela também, que tem o ID pop e o pop título, mas ele foi um preview, pra vocês verem, por exemplo, o ID pop 5 é bolsão de água e... Só pra gente ver o que que tem, né? Então, bolsão de água, incêndio, obra em local público, animal por um lado, vazamento de água, acidente por vício, lavamento, enchente por infestação, integração de posse e resgate de animal marinho, coelho... Tem um monte de coisa. É. Bom, se quiserem olhar, tem... Tem almoções de animais mortos... Deslocos de rio é o meu preferido. Mas, infelizmente, tem poucas. Ou seja, isso na verdade é bom. Tem poucas pessoas que reclamaram que tinha um bloco de rua, veio legalzinho ali. Pô, mas devia ter mais, porque o SET tem que fazer, né? A condição da rua. Deveria ter mesmo. Mas a galera não vê cama. A galera desce. Pô. Ó, atropelamento, acidente com inquérito, enfim. Tudo que vocês tiverem... Vou partir das informações que estão aqui. Aí, agora, já conhecemos a tabela, já sabemos o que que tem dentro dela. A gente precisa ver a estrutura básica do SQL. Então, como eu estava comentando com vocês antes, existe... Se vocês saírem sabendo usar essa estrutura básica, já sim, já é o suficiente para vocês fazerem um zilão de coisas. Falar assim, ah, eu não quero aprender a parte que você vai mostrar de group by, enfim. Isso aí deixa para depois. Outro dia, outro dia. Com essa parte, vocês já conseguem extrair os dados. Aí joga, sei lá, no Excel, joga numa visualização, enfim. Neste do jeito que quiser. Então, essa é a estrutura básica. Esse seria, por exemplo, o nosso sujeito, verbo e predicado. O er não é assim tão obrigatório. O select e o from são obrigatórios. Se você não escrever, não vai rodar. Não adianta, ele não entende. O select serve para quê? Para a gente escolher quais as colunas que a gente quer trazer do nosso dataset. Então, a gente não precisa trazer todas aquelas colunas que eu mostrei para vocês. A gente pode trazer só o id de evento, latitude e longitude, a data de quando ele ocorreu. Então, quando a gente baixar esses dados para abrir, por exemplo, no Excel, ele vai estar mais tranquilo, vai ter menos informação. O from. O from é para a gente indicar qual é a tabela. Então, traga essas colunas da tabela, que é o from, e aí a gente vai colocar todo aquele nome completo que eu mostrei para vocês. Datahill.admdlinecorecomando, procedimento de operação ao padrão. A gente precisa passar todo nome, nome e sobrenome, para o Big Car conseguir identificar qual é a tabela especificamente. E o er vai servir para filtrar linhas. Então, por exemplo, ah, puto Patrícia, ah, eu quero trazer todo, eu quero trazer os bloquinhos de rua. Mas eu não quero trazer desde 2020, eu quero trazer só de 2020 para frente. Então, vocês utilizam essa linha do er, que vai filtrar os dados. Então, tá o quê? Então, o QR seria, eu quero selecionar a latitude, longitude, horário dos bloquinhos dessa tabela de ocorrências do COR, onde a data de início foi a partir de 2020, tá? Então, ele vai servir como um filtro para não trazer todos os dados. E isso é bom, esse QR vai ser muito importante, porque o Big Car, ele limita a quantidade de dados que vocês conseguem fazer download. Então, se vocês, se mesmo com o QR, a quantidade de dados é muito grande, aí vocês vão ter que ir para o Python. Mas entendo que, eu acho que ele vai facilitar a imunidade de vocês. Não é para desanimar, não, mas é que é isso, assim. Não, inclusive, dá para usar programas de dashboard. Dá, sim, total. Você pode pegar, colocar uma coisa direto no tabu. No tabu, sim. Para quem entende aí, pode... Já vem direto no dashboard. É, MetaBase. É, MetaBase. É. Exatamente. Exatamente. E também, enfim, se quiser baixar, vocês vão filtrando, ó, 2000 e eu quero, você coloca, eu quero dados 2000, não deu. Não deu, eu não quero usar Python, não quero usar Looker, não quero usar MetaBase. Aí vai filtrando por data até o limite de linhas, que eu acho que é 55. Olha, eu particularmente estou aqui na frente de vocês, falando sobre a SQM, mas eu sou a pessoa que eu faço isso daí e jogo para o Python. Eu sou a pessoa que não fico, eu estou aqui fazendo... Não, é muito bom. Eu prefiro fazer assim. Facilita a minha vida, eu tenho mais atividade com o Python, simplesmente quando eu tenho que fazer alguma coisa, usar outra coisa para alguma coisa, eu faço isso daí, pego na tabela feliz e vou lá colher no Python. Então... Quase eu não faço o que eu digo, eu não faço essa certeza não. Bom, enfim, aqui só mostrando um exemplo, então você seleciona quantas colunas quiser, inclusive todas, para selecionar todas é só, ao invés de colocar todos os nomes, você não sabe? Coloca uma estrelinha, um asterisco e ele seleciona todas. Então seleciona, escreve quais são os nomes das colunas, separado por vírgula, escreve qual é o nome da tabela e aqui vocês conseguem colocar quantas condições vocês quiserem, tá? Não quero condição de data, não quero condição de bairro, não quero condição de gravidade do evento, enfim, qual tipo de evento. Só vocês irem concatenando com ele, né? Então, tal que a data seja maior que isso e o ID pop seja possível. Eu quero pegar a bolsão. Bom, então vamos começar com dúvidas até aqui, eu não perguntei nenhuma. Agora a gente vai botar em uma rata. É, é. Então vamos supor que vocês querem fazer alguma matéria, algum projeto e vocês querem saber quais são as ocorrências que aconteceram neste mês no centro de São Paulo. Do Rio. Do Rio. São Paulo, você quer fazer a propriedade de São Paulo. São Paulo, você vai continuar querendo saber. Aliás, eu quero perguntar pra vocês, tem outras cidades que tem uma iniciativa parecida quando o Rio não mereceu? Não, tá? Não, o Data Lake a gente é o único, Gabriel. Não, não. Não, não. O Data Lake realmente só o Rio de Janeiro até então. É, mas assim, há pessoas aqui, se eu não me engano a prefeitura de Salvador, é, já tentando fazer alguma coisa parecida. Então tem algumas prefeituras que estão também tentando o máximo possível deixar dados mais atualizados, enfim, no meio da PII, etc. Então Salvador, se eu não me engano, é uma cidade que já está correndo atrás disso. É, eu acho que também depende da cidade, né? Eu sei que Buenos Aires você consegue ter alguns acessos sobre casas, prédios, etc. Mas o mapa... Cidade do México também. Cidade do México também está bem evoluída, né? Mas assim, se eu não me engano... E as cidades que tem um repositório de dados tipo CECAM, né? Porta ao dado, o ponto de BH, o ponto de BH, por exemplo, quando vocês olham o repositório, tem a consulta SQL também para conectar com os Big Fair, porque dá para fazer isso com outras cidades, né? Acho que o Rio já montou no Big Fair, né? E acho que o mais legal é a parte da atualização, os dados super atualizados. Sim. Bom, então aqui nesse caso, para a gente pegar quais são os eventos que aconteceram no centro, aqui é só selecionar algumas colunas, porque também não quero ficar perdendo de escrever muita coisa. Então, selecionei a coluna do endereço do evento, qual foi a data de início e a descrição. Aí, como eu já comentei com vocês, tem que colocar todo o endereço da tabela, nome, sobrenome e segundo... Nome, nome do meio. Nome inteiro. Nome inteiro. Nome inteiro. E aqui uma condição de data. Então, por exemplo, onde a data de início é maior do que o fundo de 2022 e vai igual assim. Então, aqui é só para vocês verem pelas corzinhas, né? O que está representando o quê. Mas a gente vai fazer isso lá. O que ele dá? Bom, como é que eu abro, então, para fazer uma query? Existe... Vocês podem clicar aqui em query ou abrir uma janelinha nova aqui. Mas o que eu gosto de fazer, que facilita a vida e isso é bom, é clicar aqui nas três pontinhos verticais que vem query. Aí, vocês vão ver que ele vai abrir uma janelinha já com uma estrutura básica de query ou respeito para vocês. Facilita muito a vida, né? Desculpa, onde que é? É nessas três bolinhas verticais do nome da tabela e aí vem... Ah, é que ali, olhar lá para cima e aí, acho que o óculos não tá bom. E vem query. Ele já dá... Ele já falou o nome da tabela. Já, porque escrever o nome da tabela é meio chato, assim, confesso. Então, se vocês repararem, aqui nesse cantinho, vem escrito Not Found Project... Enfim, eu apaguei esse projeto, mas beleza. Ele vai vir uma reclamação porque a query não tá escrita por inteira, tá? Apesar da gente ter o Select, ter o From... Vou deixar aqui em formato. Estava lá? From... Agora embaixo. E o limite... Tava nessa estrutura. Então, aqui no Select tá sem coluna nenhuma, tá? Então, vamos supor que vocês quisessem trazer todas as linhas. Era só colocar, por exemplo, o Select Estrela, tá? Todas as linhas? Não, perdão. Todas as colunas. Mas aqui a gente vai colocar ID, evento... Ah, e também ele já vai escrevendo junto, olha. Então, se você coloca em meio mesmo de data, um de data início, aí ele já indica algumas coisas que tem ali que pode ser do seu interesse. E descrição. Essa coisa ele tá reclamando que o projeto não tá conseguindo falar? Pode, pode. Pode, mas ele deveria... Ele não te amendar. Mesma informação. Nós temos que colocar em cima de um documento mesmo como é... Se você tiver... Não tem existe um... Um conto do livro ali é? Não... Não preciso. Você tem que colocar este ou colocar o nome da coluna? Para poder ver? Pode é. Ah, né? É... Esse mesmo que eu já tenho. Ah, acho que ela você... Agora foi. É que eu andei apagando os meus projetos e o meu estava dando cedo. Mas alguém está dando cedo ou não? Eu só quero saber o que você fez. Eu, justamente, vou avaliar o meu. Não, não precisa. Então, esse aqui eu peguei, eu peguei também. Ah, então, eu peguei esse aqui, eu peguei com essa minha parte. E venha cuidar do seu ponto e troca o projeto. É que a pessoa coloca no livro. Não, coloca no sujeito. Está todo mundo aqui, gente? Vamos escrever o select, o from, tudo escritinho. Bom, só que a query não está do jeito que a gente gostaria, né? A gente tinha combinado o quê? Que ia ser, quais foram as ocorrências que vão acontecer no começo desse mês. Então, aqui eu vou trocar e eu deixo de dar para a coleção. Eu vou colocar da penície. Não, perfeito. Para ser desse mês, eu posso colocar um maior igual e selecionar a partir do dia primeiro, tá? Não preciso colocar dias, cada um dos dias separadamente. Então, esse aqui já está pegando todos os... Essa query aqui sozinha pegaria todos os eventos que aconteceram esse mês, só que a gente quer pegar no centro, né? Então, vou colocar um... Não precisa ser letra maiúscula para a gente. É mais por valorização, né? É bairro igual a sempre. Todo mundo aqui? Ah, esse, né? Não, pera, gente. Não vai dar ruim para levar? Qual é a mão? Você não puxou, você não selecionou lá? O celeste? Ah, não, é que aqui eu poderia... Como eu estou filtrando por centro, todas as linhas vão ter centro. Então... Mas eu não preciso, ele consegue filtrar. Dependendo da estrutura que você está, é obrigatório estar lá em cima, mas é essa aqui da base. Fazendo daqui, gente? Deu certo aí? Todo mundo escreveu? Colocou um pouquinho. Não, é bom que eu esqueço. Esse limite mil aqui, foi até teve no workshop que participou. Do MetaBase. Do MetaBase? É para limitar a quantidade de linhas, tá? Então, ela não... É, quem quiser limitar 20, quem não quiser, pode tirar esse ponto e vírgula aqui. Nesse caso, eu não vou tirar, né? Não, faz diferença, não. Me acorde aqui. É que ele já vai trazer... É, mas é isso aí. Não, o limite é bom para quando você quer fazer algum... Tirar algum retrato de alguma coisa que você esteja pesquisando para constatar alguma coisa. Então, se você quer saber, por exemplo, se teve caso de alagamento no centro da cidade do Rio, no último mês, sei lá, nos últimos dois anos, talvez você não precise trazer todos os dados, né? E o negócio ficar ali rodando, enfim. Aí você limita ali, porque ele já vai rodar um determinado número de linhas, você já vai conseguir... Ah, não, ó. Uma linha dela já vai vir... Esse limite é mais para limitar o número de linhas que ele vai trazer. É, ou às vezes você faz alguma ordenação. Ah, vou ordenar por... Quero só os primeiros. Fazer ranking, etc. Quando a pessoa está aprendendo a SQR e montar a Query também, pega poucas linhas, supra, é isso mesmo que eu puxo exatamente o que eu quero. Em algumas... Dependendo da linguagem de SQR que você está utilizando, vai fazer diferença no custo de processamento, né? Aqui no BigQuery, acaba não fazendo essa diferença. Mas é isso como a compra do padrão. Eu acho que eu tenho raiva de fazer uma barba de coisa. Aqui no sofá é o suficiente. O투? Fica em Query, ele é sensível a hidrofração? Não. Você vai colocar espaço ou... Ah, Pereira, amiga, não. Posso colocar a foto até hoje. É tranquilo. É para o país ou se você não entrar, não funciona. aí aqui do lado vocês conseguem ver qual seria o custo pra rodar essa quarta, então aqui já seria 5 megas o GCP ele dá 1 tera por mês então, grátis todo mês é uma informação que a gente precisa passar, mas que provavelmente é bom vocês saberem, mas provavelmente vocês não vão chegar até esse ponto, porque é isso tem 1 tera pra serem usados de processamento de dados aí 1 tera é muita coisa a gente como jornalista provavelmente não vai consumir 1 tera pra fazer uma reportagem mas se você é uma empresa que esteja consumindo esses dados pra sua empresa o tempo todo e atualizando atualizando provavelmente você vai, talvez esbarrar, como a gente estava conversando outro dia eles que mexem, vão ver esses dados não conseguiram estourar mas é bom vocês saberem que quando chega 1 tera depois o Google começa a mandar uns boletinhos e aí e aí no tutorial a gente ensina também como reduzir o custo de quarta mas a gente não vai ter tempo pra aqui aí pra rodar vocês podem só dar um run aqui ou ctrl enter e aqui embaixo vai aparecer os resultados da quarta então nesse mês a gente teve pouco pouco ocorrência no centro a descrição como eu falei ela não é muito útil a gente poderia ter trazido o ID pop aqui pra ver o que foi que aconteceu mas enfim ah, e aí aqui por acaso a gente só tem 3 linhas né, pouca coisa se vocês quisessem baixar esses dados vocês podem vir aqui não sei em save results aí vocês podem existem várias formas de salvar esses dados vocês podem salvar no Google Drive como CSV aí só repara que vocês o limite do tamanho dessa tabela tem que ser de 1 gigabyte em CSV o limite é 10 megabytes aí os outros podem pular e vocês podem abrir ela direto no Google Sheets também tá e aí outras formas também de acessar esse dado é pelo Sheets enfim, de novo explorar com Sheets e com o Looker School que vocês tinham comentado no Looker dessa quarta você consegue abrir direto esse dado lá no Google Drive e acessar e ali na outra palavra também é aqui você consegue é novo é novo essa ferramenta aqui não tá entendendo que abraço o dente não eu não entendo colado também não não tô entendendo pra achar no computador mas com a biblioteca base dos dados é mais fácil de acessar porque aqui ele vai pegar exatamente essa query então se você quiser fazer uma modificação você vai ter que sair daqui e de novo porque ele vai pegar o ID dessa query e abrir lá no colado com base dos dados você consegue modificar a query direto no colado enfim onde você tiver fica mais fácil mais rápido pra mim isso aí é sempre um ponto de fuga é tipo assim já fiz o suficiente na SQL aí se joga pro Python aí eu faço isso Chica, Chica a gente não tem tempo de tolerância vamos lá pra fazer o outro tá a Fernanda tá aqui ó deixa eu confirmar a gente tem uns 15 minutos de intervalo de 15 minutos a próxima começa 15h45 e depois que vai ter o café a gente também quer comer só de migração de uma sala pra outra então a gente faz mais um quando a gente corre o peso fica bom ah é sempre é depois é o final da próxima na próxima palestra mas aí também qualquer coisa a gente grava essa apresentação disponibiliza a gente grava a apresentação assim a gente apresentando e depois só mostra pra gente onde que tem os vídeos aqui vai ter um link também no final escritório de dados chama o canal a época que já entra no grupo vai bom vamos tentar aqui a gente já começa a avançar um pouco na estrutura tá aqui começa a ficar um pouco mais chatinho mas pra despreza de muitos isso aqui ainda acaba sendo a estrutura básica da SQL vamos esperar que a gente pudesse saber quantas ocorrências ocorreram aconteceram por baixo nesse mês então repara que aqui a gente continua tendo o filtro do Air nesse mês a gente não vai filtrar mais pelo centro só que a gente vai querer agrupar por baixo então se a gente por exemplo fosse fazer essa query fazer esse agrupamento no Excel a gente teria que baixar todos os dados desse mês e pedir pra ele ir somando por grupos dentro do Excel acaba dando um trabalho no SQL a gente tem uma estrutura própria pra fazer esse agrupamento então se a gente precisar agrupar dados a gente precisa desse termo esse termo novo que chama group by que a gente vai indicar por qual coluna que a gente quer agrupar e aqui é a mesma coisa a gente pode agrupar por quantas colunas a gente quiser só que aí nesse caso essa coluna que a gente está agrupando obrigatoriamente tem que estar lá em cima tá então repara que tem duas coisas novas na verdade a gente tem o group by que a gente indica qual coluna que eu quero agrupar então nesse caso seria por by eu quero a soma quero a soma da quantidade de ocorrências a quantidade a soma não a quantidade de ocorrências que aconteceram no Rio de Janeiro em todos os by então eu vou agrupar por barros e ali em cima eu vou colocar uma contagem eu vou pedir um count pra quem usa Excel em inglês acaba sendo um nome parecido eu estava usando count também então como que ficaria a nossa query eu vou selecionar o by porque eu quero saber quantas ocorrências aconteceram por by então eu quero a coluna que eu preciso eu preciso ter de by obviamente e eu vou contar por exemplo a quantidade de id de eventos que aconteceram naquele mês então by count que é a minha coluna de agregação e aqui eu posso colocar um nomezinho porque se a gente deixar só count de evento o big par ele vai dar um nome aleatório lá um nome ruimzinho pra nossa coluna e se a gente quer deixar o nome da coluna bonitinho a gente pode só colocar essa quantidade diária ou no caso essa aqui é a estrutura padrão de sql mas o big par ele precisa ter o s mas é também deixando a estrutura básica de sql então na realidade a gente está pedindo pra ele contar os eventos por cada bairro do rio de janeiro e criar uma coluna se é isso quantidade diária estamos criando uma coluna agora chamada quantidade diária onde ele vai colocar ali do lado quantos eventos ocorreram por cada bairro exatamente aí aqui mantém a mesma coisa qual tabela que a gente está puxando e aqui os filtros que a gente precisa aplicar vamos pegar só no bem e o grupo bairro acaba sendo por bairro de novo a gente tem que indicar pra ele qual por mais que esteja aqui eu quando comecei a STM eu falo assim pô já coloquei aqui por bairro tem um caud que já não sabe que é por bairro mas não adianta a estrutura dele é assim você tem que avisar eu quero que você agrupe por bairro e ali esse count existem outras formas de você agregar o dado então somar posso pegar o mínimo posso pegar o máximo posso pegar o médio vocês conseguem trocar essa função aqui tá bom vamos fazer lá ops vamos fazer lá o nosso querido Big Query eu vou manter a Query enfim eu vou apagar as produtos porque agora é diferente a gente quer o que então queremos a coluna de bairro e queremos um count contar quantos eventos aconteceram então count id event aqui eu vou colocar o s só pra ficar bonitinho e vou dar um nome pra essa coluna nova entidade evento o from mantém a data de início mantém só que agora não adianta eu agrupar por bairro né enfim senão só vai trazer o centro e aqui embaixo eu posso tirar esse limite e agora eu vou colocar o meu group by e avisar ele que eu quero que ele agrupe agrupe pro bairro pro bairro show ali ele não reclamou se tem algum erro na query reclama ali do lado tá ele avisa aí vocês podem testar os erros que ele acaba dando e muitas vezes o erro que dá lá dá pra buscar no google alguém já tem esse problema também ou também qualquer coisa depois a gente vai disponibilizar o acesso ao nosso discord se tiver alguma dúvida pra gente lá final aí pra rodar um control entra e aqui agora a gente tem o bairro Del Castilho teve só um evento esse mês o Benfica tiveram quatro o Galilão tiveram nove e a gente consegue aqui também só pra tá aí um outro slide mas já vou colocar aqui a gente pode pedir pro Billy Query ordenar essa saída ao descendente ao ascendente de acordo com uma das perguntas tá não se for que a gente quer saber quais foram os bytes que mais tiveram eventos então vou selecionar essa quantidade de eventos aqui vou criar esse nome e aí vou precisar de uma estrutura de uma frase de um pedaço novo no meu SQL que é o order byte que é eu quero que você ordene por qual coluna então quero que você ordene pela quantidade de eventos como a gente quer quer ver os que tiveram mais eventos nesse mês se a gente só deixar assim ele vai trazer ordenado do menor pro maior tá então aqui vou soltar com um teve nenhum que não teve nada se quiser que não apareceria eu acho não apareceria deixa eu falar aí nesse caso o grupo vai tá fazendo a coluna de bairro aparecer só um bairro não vai repetir o nome dos dados não vai repetir exatamente a menos se você tiver um erro na sua base não vai repetir se tiver um espaço aqui se tiver mesmo o bairro esquece de maneira diferente já que botando com acento já que botando que sem acento ele vai colocar dois vezes mas exatamente ele vai selecionar um só e vai fazer a contagem quantos eventos tiveram naquele bairro aí se eu quiser em ordem descendente vai fazer isso desculpa manter a pergunta do tema de sensibilidade mas nesse caso a gente não tem que se preocupar com isso vocês já fizeram exatamente então já posso partir o pressuposto aqui para os bairros de nomes enfim em boa parte assim pode ser que tenha alguma coisa escapada a gente tem que fazer tratamento mas aí que negócio avisa a gente que a gente já altera a gente luta para que isso aconteça se isso acontecia avisa porque eu não queria que tivesse acontecido uma pergunta se entra nesse escopo de tratar estrelas ou se você estava na parte de checar que vai não não é assim ou a parte dessa tabela pode ser que tem alguma tabela que entre sei lá que nem dados de notas fiscais porque abre esse dado para todo mundo aí é muito difícil ficar tratando tudo isso mas essas tabelas que são sei lá mais utilizadas então dá para a gente tratar todo mundo aqui gente vamos e aí se a gente então quiser do maior para o menor só acrescentar desce a lei de descendente ctrl enter e agora ele vai trazer então o bairro que teve mais eventos ah tinha que ser a barra foi a barra tinha gente alguém é carioca aqui você sabe o que eu estou falando você é da barra? não então tá vendo só quem é do Rio sabe o amor que a gente tem pela barra gente mentira vocês bom tem dúvidas aqui gente deu para entender que não funciona a estrutura básica de novo se quiser baixar os resultados daqui dá para copiar também aqui a gente tem mais algumas aqui era só para adicionar o order by mesmo e aqui nesse caso eu estou pegando qual foi a primeira data e a última data que teve atropelamento só que agora olhando para o ano de 2022 então em vez de utilizar a soma ou utilizar a count ali em cima a gente pode pegar minimax por exemplo pegar data mínima data máxima aí só um outro exemplo básico aqui também por exemplo em quais regiões foram registrados casos de atropelamento esse aqui a gente volta para a nossa query simples sem o grupo by só que a gente seleciona as colunas de latitude e longitude seleciona também olhando para esse ano e o IDPOP22 para o atropelamento e aí geralmente o que a gente faz é pauta query baixos dados e coloca em algum lugar que dê para fazer uma visualização boa ou enfim algum outro tipo de análise então esse daí é o mapa de onde teve casos de atropelamento esse ano na cidade então é tipo assim pensar o que a gente pode fazer de pauta essa é uma pauta por exemplo que quem cobre local ou até está tentando fazer sei lá uma pauta que fale sobre atropelamentos no Brasil inteiro condições de estradas ou sinalização enfim irá ir na batatinha e pensar numa pauta desse tipo você já conseguiria fazer e já localizar isso enfim aí fazendo de repente jogando com o data paper alguma ferramenta de visualização passando por design negócio da redação para que não manja é isso e é aquilo é uma query bem básica que é possível fazer isso bom aqui a gente colocou algumas coisas um pouco mais avançadas porque tratamento de data é um pouco mais chato e isso aqui varia bastante de linguagem da SPL sei lá que está usando órgão enfim tem que tomar cuidado com isso e o que é 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 o Cast? Ah aqui é para você conseguir converter porque a data de início ela está com um time stake então é data e o horário se você só dê um um group by nessa coluna ele vai agrupar olhando os segundos ali então aqui para pegar a data você precisa dar esse cast então transforme minha data de início como data Ah, é só pegar o dia. Isso, aí você consegue, existem existem outras formas, outras funções que você conseguiria por exemplo, só extrair um ano, só extrair hora, quero saber qual hora, mas assim aí é uma outra função que tem o extract, e aí dá pra brincar, enfim, essas coisas. Mas é isso, né? É. Aí aqui na apresentação tem outra, você... Ah, acho que então tem que falar rápido. Aqui tinha uma estrutura básica de inner join, que é quando a gente junta essa tabela de fato, tá? Então a gente aqui, a ideia era juntar essa tabela de evento com aquela do procedimento operacional padrão, que tinha qual que era IDPOP, sei lá, IDPOP 22 é atropelamento. Então pra deixar tudo numa tabela só, aqui a estrutura básica que a gente ia utilizar era do inner join, mas existem também outras formas de dar esse join. A gente deixou aqui duas recomendações de curso, porque não tinha como... não tem como sinal no SQL bastante avançado. Ah, não tem o suficiente. A gente... Na nossa formação interna de servidores, a gente utilizou o Canacadre, porque ele é português, tá? Mas um outro que recomendou muito é esse do Kaggle, de SQL. O do Kaggle ele vai ter os dois, tanto SQL básico quanto avançado. Esse link vai direto pra introdução, mas aí é fácil clicar e ir pro avançado. E esse Canacadre, minha galera, gostou muito, achou bem legal, porque você tem... dentro da plataforma ele já vai pedir, já vai pedir o exercício, você já vai escrever a parede do lado, ele já avisa mais ou menos onde está o erro, às vezes... Aí também, como é uma plataforma bem conhecida, esse erro vocês conseguem jogar no Google, ou chamar gente, a gente tem que estar ajudado. Pra conseguir aprofundar. Não que existe o SQL, às vezes pode parecer... Vai bater a cabeça, mas enfim, faz aquilo que a gente comentou no começo, põe um SQL básico, baixa, trata os dados aqui, mas sempre vai tentando avançar um pouco mais, que uma hora vai. Aí, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem o site que é dados.ru, lá vai ter o tutorial. Então, tudo que a gente comentou aqui, muito mais fala dentro do tutorial. O nosso Twitter, dados, online.ru, e-mail, se quiser entrar em contato, escritório de dados. O nosso YouTube, está aqui também o link, e o Discord, se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês também podem travar. Ah, e o link da apresentação, que quem não quiser anotar os outros, pelo menos isso daí, já consegue. E é isso, gente. Qualquer dúvida, como a Mata falou, né? Não dá pra sair daqui, ai, mestre do SQL. Mas aquela primeira função, aquela primeira parte ali, já ajuda pra caramba. E aí, vocês conseguem ver bastante dados, não só da prefeitura, como em todos os lugares que vocês tiveram que acessar, dados via base de dados. Base de dados. Base de dados também. E é isso. É assim, né? Você perde um tempo pra aprender o básico do SQL, mas quando você vai tentar processar as coisas em planilha, que a gente tá mexendo em planilha, demora horas pra processar. Demora. E o SQL é, tipo, instantâneo, porque tá processando lá no Google ali. Pois é. E, por exemplo, quando a gente faz um dashboard, ele puxando de uma base que não é, que não é o Data Lake, que é planilha, e qualquer coisa. Nossa. E aí, se você... Se você faz uma parte, não, ele puxa isso que não deve, porque se o negócio tivesse, se não tivesse, pode ser só dados. E se mudou o Excel, assim, entrou mais dados, enfim, aconteceu alguma coisa ali, você tem que recriar todas as contas de novo, e aqui não, né? É, criar uma tarefa, ficar rodada, aprovada, repetida. Ah, aqui tem um ponto de vocês que é do lado, ele vai dar voz que é. Não, não, não. É, tem isso, né? Sim. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.